Fernanda Paes Leme e o Victor Sampaio comemoraram os dois meses de vida da filhinha Pilar, na última segunda-feira, 17 de junho. A celebração foi muito especial e eles compartilharam algumas fotos no feed do Instagram. A celebração foi intimista, realizada entre a família, que teve cogumelos como tema. Pilar ganhou dois bolos, um feito por sua avó e outro por uma confeiteira, ambos decorados com pequenos cogumelos. Na legenda das fotos, a Fernanda escreveu, criando minhas memórias com as memórias de todos ao meu redor. Um dia muito especial por aqui. Pilar faz dois meses. Ai, gente. E a Electrolux me convidou para fazer o bolo de aniversário dela. No mês passado eu fiz, ai eu tô o quê? Repetindo a dose. Só que agora usando tudo da minha cozinha Electrolux. E a batedeira, gente, é um espetáculo. Vocês não têm noção. Uma praticidade, sim. Foi uma delícia ter feito esse bolo. Eu espero que ele esteja delicioso, porque lindo ele tá. Mercearia Maravilha, que tem o quê? Uma maravilha de linha descartável para festinhas. Então, ó, o guardanapo do tema do mês-versário, que é cogumelos. Aqui tem as bolachinhas. E pratinho, copinho. Tudo vende lá na mercearia, tá? Tudo para a sua festinha. E aqui, essa linha de cerâmica de cogumelo. Novidade da mercearia Maravilha. Primeiríssima, amor. Olha que coisa mais linda esse prato, tá? Gente, por favor. Olha isso. Não dá. É muito lindo. É muito lindo tudo. Então, a mesa da Pilar vai ter a coisa mais linda com essas cerâmicas. Olha o menino de aladeira. Tem o boné, essas puleirinhas, né? E a boleira. Depois eu vou mostrar como eu montei essa mesa. É hora, é hora, é hora, é hora. Rá, timo, fila, 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 tem o boné.